Mais de 20 toneladas de alimentos foram doados na Assembleia Legislativa do Estado. Entre as doações também tem objetos que vão ajudar moradores a vencerem esses dias de destruição. E quem quiser, ainda dá tempo de ajudar. Sacolas de roupas, brinquedos, colchões, roupas de cama, materiais de limpeza, de higiene pessoal, além de água potável e alimentos. Todos estes produtos foram entregues no térreo da Assembleia Legislativa, onde funciona um dos pontos de coleta de doações para as vítimas do sul do Estado. Trouxe roupas, cada um fazendo um pouquinho, vai ficar tudo bem com o pessoal lá. A gente sabe que estão precisando muito do Alfredo Chaves e Põe, vai dar tudo certo. É, tem que ajudar, a gente tem que fazer o que pode. É um pouquinho, mas se todo mundo quiser um pouquinho. Eu sou funcionária da casa, sou supervisora do PROCON. Ontem eu fui convidada, fui chamada para vir aqui trabalhar, eu me ofereci como voluntária também. E a gente está aqui recebendo muitas doações. É muito interessante ver as pessoas trazendo comida, trazendo roupa. E você sente o sentimento das pessoas trazendo essas coisas. Os produtos estão sendo levados para o município de Iconha, devastado pela enchente que inundou a cidade. Muitas famílias perderam tudo o que tinham. E por conta disso, não tem onde preparar nem sequer o próprio alimento. O que nós temos agora de principal demanda é a questão de água, de higiene pessoal, e tentando fazer uma mobilização para que chegue alimento já pronto. Ao todo, já foram arrecadados três caminhões de doações aqui na Assembleia Legislativa. E todo o material será levado até o sul do estado pelo exército. Mas as doações precisam continuar, principalmente aquelas que atendem as necessidades imediatas, como alimentação e higiene pessoal. Agora é momento de reconstrução, é momento de unir os esforços, momento em que a gente tem que nos dar as mãos para ajudar ali essas famílias que perderam tudo. Os postos também estão recebendo doações de imóveis, como este armário, que vai servir para organizar os produtos doados nas residências. Na Prefeitura de Vitória, onde também foi montado um posto de coleta, mais água mineral, alimentos e até um fogão, que vai servir para o preparo das refeições de quem perdeu tudo, até os eletrodomésticos. Olha, as doações serão recebidas na Assembleia Legislativa até esta sexta-feira, sempre das sete da manhã às sete da noite. Mas há outros pontos de arrecadação, acompanha comigo aqui na tela, a gente vai informar você neste momento. Olha só, você pode fazer suas doações também, além da Assembleia, nos batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo, nos postos da PRF, em Alfredo Chaves, eles estão recebendo no Ginásio de Esportes, em Iconha, na Associação de Caminhoneiros, em Vargem Alta, na Escola Presidente Loebic, em Rio Novo do Sul, lá no CRAS. É lá que você pode levar suas doações. E o que você pode doar? Neste momento, estão precisando de água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama, travesseiros, colchões e roupas. Eles falaram, inclusive, que com essa dificuldade de fazer o alimento, você pode também, se puder, já levar a comida pronta.